Magazine tá de volta, agora são 4 horas e 20 minutos e a gente ainda tem muita coisa boa pra passar por aqui. Primeiro, eu já volto nesse bloco dizendo que tem um recadinho importante, gente. Ali Vasconcelos tá aqui da Mondelli e tem um recado que você não pode perder. É isso mesmo. Tem novidade na Mondelli? Tem novidade na Mondelli Brasil, como sempre, né? A gente tá lançando amanhã a nossa coleção Desejos de Natal, né? Porque esse é o seu e é o meu desejo de toda mulherada aí, né? Então pronto, amanhã a gente vai estar inaugurando a nova loja do Manoa. Então os 130, primeiro cliente que entrarem na loja vai ganhar um bônus de 30 reais. Não acredito. Então não perca, os 130 clientes que entrarem primeiro na loja ganharão bônus de 30 reais pra comprar na loja nesse dia, né? Que será amanhã na nossa loja do Manoa. E tem mais, tá, Mica? Olha, nas compras a partir de 200 reais, a cada 200 reais em compra, você ganha um cupom e concorre a um smartphone. Nossa! Isso mesmo, a cada 200 reais em compras, você ganha um cupom pra concorrer a um smartphone. Então quanto mais compras você fizer, mais chance você tem de ganhar. Então você já põe as suas urnas em todas as modeles Brasil, né? Inclusive também amanhã na nossa inauguração do Manoa, fica ali na estrada do Manoa, tá aí o endereço pra quem ainda não sabe, na estrada do Manoa, em frente à força construtiva, então não tem erro. E a partir de que horas essa loja vai estar lançando? A partir de 8h30, a gente já começa a inauguração. 8h30 da manhã? 8h30 da manhã. Gente, chega cedo, as primeiras vão ganhar. Vai ter Chantum, vai ter Coquetel, vai ter a Nath, vai ter a Ludi. Olha! Então, vamos lá, já vai passar com as nossas queridas apresentadoras. Então não perde tempo, já corre lá, já faz suas compras, já aproveita a inauguração. E tem muita novidade, tem muitos prêmios, né? Aproveita também essa coleção maravilhosa que eu trouxe aí, que é o nosso desejo de Natal pra todas as nossas queridas revendedoras. Pode pegar, meu amor. Gente, isso aqui tá fazendo o maior sucesso. Isso, olha. Olha aqui que tem essa loja aí. Esse elástico em Malaya, que maravilhoso. Inclusive, eu fui prum. Pra um chá de lingerie de uma amiga e levei uma assim, ó. Coisa que fez o maior sucesso. Ela amou. É até o Indy. Lá da Windy Pontes, ela casou há pouco tempo. Gente, ela adorou esse detalhe na lingerie. Ou seja, novidade, você vai fazer o maior sucesso e o melhor. Veste super bem, porque não marca, né? Exatamente. Então já aproveita aí os 131 clientes repetindo que chegarem na loja, ganham R$30,00 em bônus. E a cada R$200,00 você concorre aí a um cupom pra ganhar um smartphone. Nosso telefone do Call Center é 3211-31. Nosso WhatsApp é 99340-3927. Qualquer dúvida, eu liga lá que as meninas vão tirar as suas dúvidas. Tá certo. Bom fim de semana pra você. Sucesso, viu, nessa inauguração. Tudo de bom pra vocês. Olha, e agora tem um recadinho pra você muito importante. Gente, 10 prêmios. Imagina, você concorrer a 10 prêmios. Assim, facinho, facinho. Você compra o Jornal Manaus Hoje e aí preenche lá, envia pra gente e ganha. É fácil assim, Bruno? Fácil, fácil. Olha, aqui a gente já tem o resultado das pessoas que mandaram pra gente. Não é verdade? Mandaram pra gente. O consultor do Manaus hoje tá aqui com a gente, que é o Bruno. E a gente vai jogar isso justamente pra você de casa saber se você ganhou ou não ganhou. Gente, foi muita gente participando. É muita ficha. Vamos começar? Olha, deixa eu só falar pro pessoal de casa. São seis vouchers de 500 reais no baratão da carne. A gente vai começar sorteando esses vouchers. Tá combinado? Primeiro voucher. Vamos lá? Jogar pra cima? Olha, eu vou ajudar também porque eu gosto muito dessa parte. Olha, quem gosta muito disso é a Nath. Bora. Vou pegar. Ai! Olha, peguei o primeiro. Vou passar aqui pro consultor pra ver se tá tudo certinho. Porque tem que tá tudo certinho, gente. Tem que ter, né, Bruno? O número do CPF, endereço completo. E tem que marcar também o questionamento, ok? Segura aqui pra mim, Bruno, um instantinho. Deixa eu dobrar aqui pra não mostrar o CPF e os dados da pessoa. Olha, gente, tá aqui. Vamos ver aqui o nome. Deixa eu dar uma olhadinha no nome. É Regiã da Conceição Marques. Tá aqui. Regiã da Conceição Marques preencheu direitinho. É de Petrópolis. Ganhou um voucher no valor de 500 reais no supermercado, no baratão da carne. Gente, ele é lá de Petrópolis e respondeu tudo direitinho. Marcou aqui em Manaus. Hoje, qual o jornal popular que dá mais pênis para os leitores? E agora a gente vai continuar. Vamos lá pro segundo voucher? Quem tá em casa tá doido, hein? Já pensou no final de ano ter sorteio aí de... Ai, 500 reais? Outro voucher de 500 reais. Passar aqui pra ele ver se tá tudo certinho. Tá aí o nome. Tá também o CPF. Tá tudo correto? Então vamos lá, fazer a nossa... Mostrar. É a Rejane Guerreiro de Almeida. Ela é da Estrada dos... Aqui... Ah, da Estrada dos Japoneses, lá no Shangri-La, viu, gente? Ela leva pra casa mais um prêmio, que é outro voucher aí, no valor de 500 reais. Eu dobrei aqui, né? Bem certinho, mas dá pra ver. Aqui é a Rejane. Vamos guardar. E agora vamos pro próximo. Ajudar também. Vamos lá? Eita. Peguei, já vou até trocar. Dá uma olhadinha, Bruno, pra ver se tá tudo certinho. Terceiro voucher de 500 reais vai para... Sérgio Augusto Campos Santos. Ele é lá do bairro Amazonino Mendes. Quem sabe, hein? Sérgio, você já vai gastar esses 500 reais em compras esse fim de semana, no Baratão da Carne? Vai fazer um supermercado daqueles e vai aproveitar com a família inteira. Tudo certinho? Certo. Guarda. E agora vamos pro quarto voucher. Você aí participou. Faz figa, faz figa, gente. Vamos lá. Quarto voucher. Já peguei, Sérgio. Vê se tá tudo certinho. Ai, gente, o coração fica na mão, né? Quem participou... Olha, o pessoal tá esperto antes. Às vezes tinha muita ficha, assim, tá preenchida corretamente. Agora tá tudo certinho. É a Michele Cristina de Lima Moraes. Ela é lá do bairro Planalto. Aqui a letrinha da Michele. Parabéns, Michele. Levando pra casa o quarto voucher de 500 reais no Baratão da Carne. Tudo certinho? E agora vamos pro quinto voucher aí de compras no Baratão da Carne. Dá uma mexida. Prontinho, prontinho. Gente, que coisa boa. Todo mundo preenchendo corretamente, colocando CPF, respondendo a pergunta. Parabéns, viu? Aqui é o Renato Alves da Silva. Ele é da Cidade de Deus. Renato se fez figa aí. A família do Renato deu super certo. Tudo preenchido corretamente. Mais um ganhador do voucher de 500 reais do Baratão da Carne. Pronto. Agora vamos... Tem mais um voucher? Tem. São seis vouchers. Bom, vamos lá. Vamos lá. Puxar bem o pessoal de baixo ali. Eita! Mas que eu me ergo... Vamos soltar aqui que tem dois. Confere pra gente, Bruno. Ai, ai, ai. Correto. Olha, parabéns. O último voucher aqui de 500 reais do Baratão da Carne é da Razivane de Almeida Gomes. Ela é do bairro Redenção, tá certo? Fecheu tudo corretamente. Levou pra casa o voucher de 500 reais, hein? Pro Baratão da Carne. Já temos os seis vouchers. Seis ganhadores. Olha o cansado. A gente tá no Jogar. Cadê a ginástica, Miquel? Tô faltando na ginástica. Vamos lá. Agora, a gente vai pro sorteio dos três vouchers no valor de mil reais. Mil reais. Da TV Lar. Vamos lá? Gente, mil reais. Vai ficando cada vez melhor, né? Vai aumentando o valor dos prêmios. Dois, querendo ir. Peguei um só. Peguei um só. Opa. Bruno vai conferir aqui pra gente. Correto? Tudo corretinho, gente. Todo mundo de parabéns. Tércio Galdino de Sena. Ele é do Ouro Verde. Preencheu tudo certinho. Comprou o Manaus hoje. Preencheu. Trouxe pra gente. Tá levando, gente. Um prêmio de mil reais de compras na TV Lar. Mil reais. Quem não queria, hein? Nesse fim de ano, assim, ganhar mil reais. Vamos pra mais um voucher, viu? De mil reais. Eita. Pronto. Eita, que o coração chega a bater forte aqui da apresentadora. Porque tá cansado de levantar e sentar. E de você de casa? É porque tá sendo torcida. Tudo certinho? Lincoln Johnson, Jesse Pimentel. Ele é lá. Olha, do bairro São Jorge. Quando era criança, morava lá no bairro São Jorge com a minha avó. Boas lembranças do bairro. Tá aqui, ó. Preencheu tudo certinho, certinho. Voucher de mil reais na TV Lar. E agora o terceiro e último voucher da TV Lar, certo? Você aí que tá prestando de imóvel, quer, né, dar uma garibada, assim, na sua cozinha, no quarto, tá prestando daquele guarda-roupa ou daquela televisão, quem sabe? Opa! Peguei já. Correto? Correto. É o Weber Nunes da Silva. Ele é do bairro Alvorada 1. Weber, parabéns, viu? Tá aqui, ó. Quem sabe já garantiu até conseguir o presente da família inteira, viu? Deu uma procurada, encontra o presente pra família inteira lá na TV Lar. Então a gente foi pros três vouchers de mil reais na TV Lar. E atenção, porque agora, gente, agora o negócio ficou sério, porque agora é uma moto zero quilômetro. Já pensou? Você ficar aí turbinado não vai mais depender de ônibus, depende mais de, sei lá, de aplicativo, depende mais de ninguém, de carona de ninguém. Você vai ser independente, vai andar de moto. Vamos lá ver quem é que vai levar essa moto pra casa? Maristela tá ajudando a gente? Ei! Olha, gente, tá aqui só, infelizmente, só é uma moto, né? Mas já é bom demais pra essa pessoa. Quem é que vai levar essa moto? Vamos ver se tá tudo certinho. Respondeu a pergunta, notou o nome completo, endereço. Opa, aqui de pertinho? Vamos ver de onde é. Será que é aqui pelas redondezas da TV? Do Parque 10, é uma mulher, Vera Lúcia Pérez Filgueira de Souza. Parabéns, preencheu certinho. Você que tem casa, tá marcando bobeira, se não, preencheu, comprou o seu Manaus hoje e preencheu. Gente, tem que participar, porque vocês viram, facinho, facinho. E, Bruno, ainda dá chance de ganhar? Temos, temos. Ainda tem chance? O próximo sorteio será dia 7 do 12, e agora as leituras, com esse sucesso todo aí do Manaus hoje, estamos aí contemplando agora com mais uns, com uma moto. Pronto, guarda o nome da Vera. Guardadinho, ó. Então, dia 7 do 12, pessoal. Vamos lá, vamos comprar, ó, sucesso. Baratinho, baratinho o seu jornal hoje, você fica bem informado e ainda tem a chance de levar prêmio pra casa e sair pilotando uma moto por aí, que coisa boa. Bruno, muito obrigada, viu? Obrigada, Maristela. Com certeza vocês deram sorte pra muita gente. Olha, fiquei cansada. Tô pensando em voltar pra academia, não é não, gente? Gente, agora eu tenho um recadinho pra vocês. Recadinho bem especial. Você aí que gosta de ficar bonita, né? Você gosta? Vou te contar uma coisa. Cabelo com coloração, gente, às vezes acaba desbotando, não é? E a gente quer ficar com o cabelo assim, bonito. Agora, quando ele desbota depois de alguma lavagem, é um banho de água fria. A gente fica triste, não é verdade? Mas isso não vai mais acontecer, não. Pra realçar o brilho e proteger a cor, a Bio-Extratos lançou a linha pós-coloração. Fios hidratados, protegidos e com tons intensos por muito mais tempo. E esse resultado é obtido com a ação dos ativos Goji Berry, aminoácidos de cereais e o exclusivo Lumicor. Uma tecnologia que prepara a fibra capilar, repondo a massa, hidratando e, o principal, ativando o brilho, que a gente gosta de um cabelo brilhoso, não é verdade? As cores não vão sair mais da sua cabeça. E mais, a linha pós-coloração possui um sachê poderoso, que é esse sachê aqui, ó. Esse sachê, gente, vai fazer uma super hidratação em 60 segundos. É isso mesmo, bem rapidinho. É o efeito desmaia cabelo. Os adeptos ao low pool também podem comemorar, viu? Sabe por quê? Porque todos os produtos aqui são liberados. Você pode experimentar a linha pós-coloração da Bio-Extratos, que vai surpreender você. É uma linha, gente, de tratamento para cuidar do seu cabelo depois da química que for feita aí no seu cabelo, depois da coloração também, do alisamento. É um tratamento completo para deixar o seu cabelo sempre perfeito. A minha linha de produto favorita é a Bio-Extratos, é claro. Experimente você também aí na sua casa, que você vai adorar. E no próximo bloco, a gente fala aqui no Magazine sobre o mundo das celebridades. Tem fofoca envolvendo Bruna Marquezine e David Brasil. Ficou curioso? O Magazine volta já, já. Tchau, tchau.